Olá, seja bem-vindo ao canal Apenas Ser Afim. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio. E pelo título do vídeo, vocês já devem saber que hoje eu vou mostrar mais bonequinhas BJD que eu andei comprando lá no AliExpress. Foram cinco bonecas compradas através do mesmo anúncio. Demoraram algo em torno de 20 dias para chegar da China até Recife e Pernambuco. Não fui taxado porque automaticamente a Shopee e o AliExpress fechou uma parceria com o governo brasileiro. E quando você vai fazer a compra, você já paga aquela taxa que é o ISM, que é a taxa de impostos para compras com valor abaixo de 50 dólares. E elas vêm com esse selinho aqui de remessa conforme. Daí, quando o pacote chega no Brasil, ele já passa direto pela Receita Federal. E mesmo pagando essa taxa, tem muita coisa, gente, que ainda vale a pena. Por exemplo, eu comprei essas bonecas BJD numa promoção lá no AliExpress. Aquela escolha correta, escolha perfeita, algo assim. Daí eu paguei por cada boneca, incluindo o ISM, algo em torno de 30 reais. Por cada uma dessas bonecas. Antes da gente abrir o pacote, não esquece de algo muito importante, que é o teu like, o teu joinha, que isso me ajuda muito a continuar com esse trabalho aqui no YouTube. Se tu gostar do meu conteúdo e quiser ver mais, não esquece de se inscrever no canal. Ativa também o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar vídeo novo. Por aqui tem vídeo novo toda semana, é sempre um conteúdo muito variado. Vocês vão me ver falando sobre todo tipo de coisa. Inclusive, essa não é a primeira vez que eu mostro bonecas BJD compradas da China. Já teve outros vídeos. Se tu ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição para quando esse vídeo terminar, tu ir lá correndo assistir. Eu achei que todas elas iam vir juntas, porque eu comprei no mesmo dia, com o mesmo anúncio, a mesma loja. Primeiro foi enviado esse pacote separado. Eu vou começar por ele. Chegaram em dias diferentes, porque o envio foi feito também em dias diferentes. Essa é a primeira boneca. Ela vem nesse pacotinho plástico, não vem com caixa. Eu já estava ciente disso. Mas eu não comprei para mim, eu não pretendo voltar a colecionar. Eu já colecionei bonecas, mas hoje em dia eu não me identifico com esse hobby. Vez ou outra, quando eu acho ofertas legais, eu compro essas bonecas para revenda. O olhinho dela é verde, o cabelinho é cinza. É razoavelmente cheio. Se você abrir, você vai ver a carequinha dela. Mas até que é bem cheio. Não fica a mostra, o couro cabeludo da boneca, por assim dizer. Tem essa divisão aqui em cima. E todas elas vêm com esse sapatinho preto. Já já eu mostro com mais detalhes cada boneca. Esse é o segundo pacote. Aqui dentro vieram quatro bonecas. Essa é a segunda boneca. A roupinha dela é de coelhinho. Tem essa orelhinha, que é acessório para o cabelo, com elástico. O cabelo dela é um castanho médio para escuro. O que eu não gostei dessas bonecas foi da cor dos olhos. Eu acho que a cor dos olhos deixa um pouco artificial. Se fosse um mel ou um azul mais clarinho, uma cor mais delicada, ficariam mais bonitas. Eu vou até colocar a imagem para vocês verem dela. Ela tem um vestido enorme. Ela vem com esse véu que é gigante, gente. Olha que coisa mais linda esse véu. Tem uma presilha para você colocar no cabelinho dela. O vestido dela é enorme. Ele veio amassado, né? Porque veio nessa embalagem plástica simples. Ela tem um cabelinho branco. Eu não gostei dessa coisa de cabelo. Mas eu comprei mais por conta do conjunto, né? Da roupa que estava muito bonita. Também não gostei dessa combinação dos olhos dela verde. Achei que ficou um verde muito artificial. Eu não vou perder muito tempo mostrando agora, porque eu estou só tirando da embalagem. A próxima, ela tem essa roupinha que é inspirada naquele bonequinho da Hello Kitty. Que eu não sei o nome, mas está aqui o simbolozinho dele. Achei muito linda. Vem com orelhinha também. E por último, tem essa outra boneca que eu vou pedir reembolso. Porque não foi o modelo que eu comprei. A que eu comprei era a outra. Vai aparecer aí mais na tela para vocês verem. Eu não gostei desse modelinho. A roupa dela é muito cafona. Tem essa cobrega que remete ao tempo da Idade Média. Eu escolho sempre a dedo as bonecas, porque eu estou comprando para revenda. Então, eu sempre penso nos modelos que vai chamar a atenção. Que são fofas, que são bonitinhas. E que as pessoas vão querer comprar. Agora eu vou mostrar para vocês mais detalhes de cada uma das bonecas. Elas são belíssimas. Todas elas possuem o mesmo face molde. É muito fofinho. É bem de garotinha. Tem um leve traço oriental. Que eu achei muito bonito. A sobrancelha, o narizinho bem esculpido. A boca. Esses olhos de vidro são um charme. Todas elas possuem o mesmo corpinho. O mesmo tipo de articulação. A única coisa que vai mudar é a tonalidade do cabelo delas. Nessa coleção só tem três cores de cabelo. Que é o castanho escuro. Tem o acinzentado. Tem mais bonecas dessa coleção. Mas eu escolhi as mais bonitas. Todas elas são perfeitas. Eu estou até cogitando começar a colecionar. Mas isso vai depender muito de como saírem as minhas vendas. Eu comprei esse primeiro lote de cinco bonecas. Eu vou revender inicialmente por aqui mesmo em Recife. Porque das últimas vezes que eu vendi as bonecas saíram de uma forma bem rápida. Dessa vez eu pretendo vender essas cinco bonecas com o dinheiro que eu consegui através delas. Vou comprar mais bonecas. Um lote com dez. Depois eu vou aumentando pra quinze. Depois pra vinte. Enfim. Inicialmente eu pensei em comercializar cada boneca dessa por cem reais. Aqui na cidade onde eu moro. Vou deixar esse valor fixo de cem reais. Porque daí eu posso negociar. Dar desconto. E chegar no máximo a oitenta reais. Eu sei que esse valor é o dobro. Muito mais que o dobro do valor que eu paguei nelas. Mas é porque eu fiz um investimento. E infelizmente essas bonecas eu comprei na promoção. O preço fixo delas não é trinta reais. Então eu não posso vender, por exemplo, por sessenta. E depois quando eu for comprar a boneca de novo. Ela estiver por cinquenta, por sessenta. Lucrei o que? Nada. Então pensando nisso. Eu botei ali a faixa de preço de cem reais. Por enquanto eu não pretendo colocar anúncio na Shopee, na minha lojinha. Por quê? Lá no app da Shopee, gente, eles cobram uma taxa muito grande. Eles cobram a taxa pelo anúncio. Eles cobram a taxa pelo frete. Então, por exemplo, se eu anunciar a boneca por cem reais. Mais ou menos a Shopee vai comer de taxa vinte reais. E eu vou estar ganhando oitenta reais. Entenderam? Então, por enquanto, eu não pretendo colocar na Shopee. Mas estar nos meus planos, futuramente, se esse negócio der certo. Se eu conseguir ficar revendendo elas. E comprando mais bonecas. Se eu não gastar o dinheiro. Eu pretendo vender também lá na minha lojinha. Mas primeiro eu preciso criar um estoque. Porque não adianta colocar poucas bonecas. E não ter um estoque. Porque toda vez que eu for comprar. Eu vou ter que esperar vinte dias, vinte e cinco. Pra chegar onde eu moro. Então, é um tempo bem demorado, né? Mas vamos ver no que vai dar. Não vou fazer muitos planos. Mas eu tô confiante que essa remessa vai vender legal. Porque as bonecas são muito lindas. Eu tô, assim, apaixonado por todas elas. Eu já quero comprar mais. Mais outros modelos dessa coleção. Tem várias outras coleções que eu já favoritei. E assim que eu vender esse primeiro lote. Eu vou comprar mais bonecas diferentes. E mais bonecas. E assim eu vou vendo a saída. E depois eu começo a comprar bonecas repetidas. E se tudo der certo, talvez, quem sabe, eu comece a colecionar. Porque essas bonecas são lindas. E assim vale muito a pena, né? Porque o preço delas é muito barato. Então não dá pra ter uma coleção saudável. Sem sair no prejuízo. E ficaria uma coleção linda. O que vocês acham? Vocês me apoiam? Começar a colecionar essas bonecas? Ou é melhor eu parar só nas vendas mesmo? Tem muita coisa ainda por vir. Tem muita coisa por pensar. Por decidir. E aqui estão todas as bonecas. Alinhadinhas. Todas em pé. Com toda a sua roupinha. Todas elas possuem o mesmo corpinho articulado. Tem articulação aqui no pescoço. Que te permite rodar a cabeça dela. Dá pra inclinar um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra baixo. Tem também no ombro. No cotovelo. No punho. O corpinho dela é todo articulado. Embora não seja uma articulação muito bonita. Você percebe algumas falhas no acabamento. Mas não dá pra exigir muito. Tem aqui também no joelho. No tornozelo também tem. Enfim. É toda articulada aqui no quadril. Assim é o corpinho delas. Tem essa articulação aqui. Essa é a barriguinha com ombigo enorme. A roupinha que eu não mostrei de todas. É de velcro na parte de trás. Você pode tirar aqui o velcro. A roupinha ela é muito bonita. Muito bem costurada. E eu já tô ansioso pra comprar mais bonecas. E agora eu quero saber nos comentários. Qual foi delas a boneca que vocês mais gostaram. A que vocês acharam mais linda. Comentem se vocês comprariam essas bonecas. Mas se vocês colecionariam. Gente. Essa noivinha aqui. Ela é maravilhosa. O único detalhe nela. Que assim. Eu acho que não ficou tão natural. Foi essa cor de olhos. E eu acho também que faltou o contraste. Desse cabelo branco. Eles poderiam ter colocado a boneca loira. Ou um cabelinho escurinho. Eu tô até pensando em trocar a roupinha. Colocar essa roupinha da noiva. Nessa camponesa. O vídeo vai ficando por aqui. Porque eu sei que o vídeo ficou longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se tu gostou. Já sabe. Não esquece de deixar o teu like. O teu joinha. Inscreva-se aqui no canal. Pra me apoiar. E acompanhar os próximos vídeos. De boneca. Que eu vou estar trazendo pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.